Mano, alguém matou o Shin Sonic e eu acho que foi você, Mulher Hulk. Você tá me acusando de ter matado o Shin Sonic? Eu, Mulher Hulk, jamais faria isso. Não tem nenhuma prova contra mim e você vai ter que fazer muito mais do que só me acusar. Se liga só, vou te mostrar o que realmente aconteceu. Eu tava pegando sol na praia com meu biquíni roxo, quando de repente eu percebi que tinha alguém me espionando. E era o Shin Sonic. Então a gente começou a brigar. Ah, peraí, desculpa, eu tava brincando. Não! Ah, agora tá comidinho? Né, Shin Sonic? Não adianta pedir desculpa agora. Você vai aprender a não mexer com a Mulher Hulk. Para com isso, Mulher Hulk. Eu só tava te vendo, você é muito bonita. Eu sou apaixonado por você, mas também... Ai, meu Deus do céu, acho que é melhor eu correr daqui. Ah, então é isso? Apaixonado, é? Mas não é assim que se trata uma mulher. Corre mesmo, porque a próxima vez eu não vou pedir a leve. Ah, tá bom. Desculpa, eu não sabia que ela era feminista! Graças à minha super força de Mulher Hulk, o Shin Sonic saiu correndo da praia. Adeus, espião de biquíni. Sente o poder da Mulher Hulk. Na moral que isso aconteceu, caraca, rapaziada, eu não fazia ideia de que o Shin Sonic era tão safadinho. Já vai deixando o seu like aí pela potência e pela força que a Mulher Hulk tem, se é que vocês me entendem. Agora, bom, a gente tem aqui também o Homem-Aranha, o Bebê-Aranha e alguns outros vilões como o suspeito. Isso aqui, mano, tá a cara de ser obra de algum Creepypasta bem esquisito, porque tem sangue aqui e ele morreu de boca aberta e com os olhos abertos. O que significa que ele morreu tomando um susto. O que leva a vocês dois, Leatherface ou o Jason? E eu acho que foi você, Jason. Ah, mano, vocês estão de sacanagem, né? Eu não matei o Shin Sonic, pô. Tava cuidando dos meus esquemas na hora que rolou essa merda. Vocês estão me incriminando à toa, cara. Não tenho nada a ver com essa história, parceiro. Tô limpo, na moral. Mas, ó, calma aí que eu vou te contar exatamente o que rolou. Eu acho bom você contar mesmo, porque senão tu vai acabar sendo preso pelas polícias da cidade. Já disse que eu não tenho nada a ver com esse lance, mas vamos lá. Vou te contar o que realmente rolou pra desenrolar essa situação logo, demorou? Eu tava no esgoto, prestes a fazer meu próximo movimento. Quando do nada eu olho pra trás e vejo o Shin Sonic. Cara, foi sinistro. Eu juro que ele tava lá, todo estranho, me encagando. Aí eu travei, né? Ele tava fazendo uma dancinha muito estranha, na moral. E todo mundo que me conhece sabe que eu odeio dancinha. Foi bizarro demais. Eu só queria dar um fora dali, mané. E aí, Jason? Você tá achando que vai matar essa mulher aí, cara? Essa mulher é minha! Ela é minha presa! Que delícia, cara! Nossa, ela tava deliciosa, Jason! Aí eu vou continuar fazendo minha dancinha, seu corno. Então é melhor você sair daqui! Então, o Shin Sonic acabou comendo a mulher que eu tava de olho lá no esgoto. Aí ele virou pra mim e mandou eu dar o fora. Senão eu ia continuar com aquela dancinha dele. Então eu vazei rapidinho, né? Caraca, vocês vilões têm realmente algum probleminha na cabeça, Jason. Toma essa. É melhor não deixar você a solta na cidade, não é verdade? O Leatherface deve estar seguindo essa mesma linha. Mas, mano, se não foi o Jason, eu acho que também não foi o Leatherface. É claro que não foi eu! Ainda bem que você sabe, meu caro garoto! Eu sou só um senhorzinho com máscara de pele! É, lógico que não foi ele. Mas o Ryder... Com certeza pode ter sido. Sabe por quê? Eu sei que você é invejoso, Ryder! Que isso, mano? Eu? Invejoso? Eu só quero proteger a cidade e os meus amigos. Não tem nada de inveja nisso. Ah, mas eu sei de umas paradinhas que você já andou fazendo, Ryder, por aí. E é um pouco suspeito, porque com certeza alguém matou o Shin Sonic e parece ser você. Porque ultimamente o Shin Sonic tem ganhado muito mais audiência do que o desenho da Patrulha Canina. Não viaja, mano! Eu jamais faria isso com alguém, muito menos por audiência. A gente tá aqui pra ajudar, não pra prejudicar os outros. Alguém tá querendo me botar nessa furada aí e eu vou descobrir quem é. Tá bom, Ryder. Bom, você até que tem uma carinha de santo e é por isso que eu tô te acusando. Justamente esses são sempre os piores e a polícia tem que ficar de olho nisso. Porque se você tiver feito essa babaquice aqui com o Shin Sonic, eu vou te prender, tá entendendo, Ryder? Então é melhor você me explicar o que que aconteceu. Olha só, eu sei que parece suspeito, mas eu juro que não fiz nada de errado. Na hora que aconteceu, eu tava com a Sky, o Rocky e o Chase, treinando umas manobras de resgate. A gente não tem nada a ver com isso. Quem sabe o Marshall possa confirmar. Ele tava de plantão na base. Beleza, eu não tenho o telefone do Marshall, mas eu vou tentar falar com o Rocky. E daí a gente resolve essa questão, Ryder. Tenho certeza de que ele vai confirmar o que eu tô falando. Tá bom, galera. Bom, mano, pior que eu tô acreditando que não foi o Ryder. Porque o Ryder é muito bonzinho pra isso. A gente ainda tem a família do Homem-Aranha aqui também. O Venom, mas eu acho que não foi o Venom, não. Não sei, velho. Tá, mas agora vamos lá atrás do Rocky, da Patrulha Canina, perguntar pra ele o que que aconteceu. Como é que eu tô... Olha, uma poça de sangue invisível. Isso pode ter alguma coisa a ver com esse crime. Pera aí. Mano, tem uma poça de sangue invisível, mas... Que bagulho estranho. Esse sangue todo, será que é do Shin Sonic? Tá, enfim. Vamos perguntar pro Rocky o que que aconteceu. Tá, beleza. Eu acho que aqui é a torre da Patrulha Canina. Ih, olha aí ele. Fala aí, Rocky. Como é que você tá? Beleza, meu maninho? Eu queria te perguntar uma parada sobre a morte do Shin Sonic. Au, au. E aí, tudo beleza? Pode perguntar. Tô aqui pra ajudar. Au, au. Cara, olha só. Acabou que o Ryder, ele tá sendo acusado de poder, talvez, matar o Shin Sonic. Porque ele morreu, tá ligado? E daí a gente tem que fazer a espionagem e a investigação pra ver se ele vai ser preso ou não. E eu queria que você me contasse toda a história. O que que tava acontecendo enquanto o seu pai teve com o Shin Sonic? Au, au. Olha, eu tava com o Ryder, a Sky e o Chase, treinando umas manobras. A gente nem sabia do que aconteceu com o Shin Sonic. Não tem nada a ver com o Ryder. Au, au. Mas se precisar de ajuda pra investigar, eu tô dentro. Não, tá tranquilo, Rocky. Eu sei que vocês cachorros não podem mentir. É, galera, parece que a Patrulha Canina, eles são cachorros. E por eles serem cachorros, eles não sabem mentir nem um pouco. Tá certo? Então, tchau, Rocky. Eu já tô um pouco longe de você, mas eu vou te dar tchau assim mesmo. Obrigado pela ajuda, meu cachorrinho. Ai, caraca, tá ficando cada vez mais difícil. Mas beleza, também não foi você não, Ryder. Apesar de tu ser bem irritante, né, mano? Sai daqui também, seu chatão. Beleza, galera. Mano, eu tô muito na dúvida agora. Por que não foi a mulher Hulk? Não foi o Jason? Não foi o Leatherface, eu acho? Porque ele é muito gente boa, né? Lógico que não foi ele. E, bom, faltou o Venom, o Homem-Aranha e o Bebê-Aranha. Por que a gente tem um bebê como um possível culpado aqui? Bebê-Homem-Aranha tá aqui, todo fofinho pra ajudar. Quem foi que fez Dodói no Shin Sonic, hein? Cucu Dadá, com minhas teínas, vou achar quem foi. Ah, tu tá se fazendo de bobo, né, Bebê-Aranha? Eu te conheço muito bem, cara. Eu sei que você não é assim. Agora, me explica o porquê que você tá aqui, no lugar em que todos aqui estão sendo acusados. Por que você tá sendo acusado desse crime, hein? Cucu Dadá, não fui eu, não. O Bebê-Homem-Aranha só tava brincando com as teínas quando tudo aconteceu. Eu prometo, sou pequenininho. Não consigo fazer Dodói em ninguém. Cucu Dadá, o Bebê-Homem-Aranha é inocente, caramba. Tá bom, Bebê-Aranha. Então me explica logo. O que que aconteceu pra você tá aqui? Você conheceu o Shin Sonic, por acaso? Você teve com ele. Eu preciso que você me explique o que aconteceu pra eu garantir que não foi você. Tá bom. Eu conheci o Shin Sonic, sim. A gente brincou junto com as teínas, mas quando ele foi embora, eu fiquei só brincando sozinho. Eu não fiz nada, prometo. Cucu Dadá, pode acreditar. Bebê-Homem-Aranha é bonzinho. A gente tava brincando de pique-pega pela casa do Michael. O Shin Sonic tava correndo quando o celular dele tocou. Aí, moleque, o meu celular tocou. Ele olhou bem surpreso e saiu correndo rapidinho pra atender. Ih, o maninho aqui me chamou. Então é melhor eu sair daqui e outro dia a gente brinca. Valeu, meu camarada? Caraca, velho, tá ficando cada vez mais difícil descobrir quem foi o criminoso, velho. Tá, não foi o bebê, não foi a mulher Hulk, não foi o Jason, nem o Ryder. E então sobrou o Venom, o Leatherface e o Homem-Aranha. Mano, olha, eu preciso que todo mundo, todos os gestantes falem agora ou calhem-se pra sempre. Vocês sabem de alguma coisa da morte do Shin Sonic? Que isso, mano? Não fui eu que matei o X-Sonic, juro. Mas eu vi ele, cara. Ele tava numa treta bizarra com o Leatherface. A parada foi tão doida que você não vai acreditar, mas eu vi uma coisa muito esquisita acontecendo. Cara, vocês não vão acreditar no que aconteceu. Eu tava passando ali por debaixo da ponte e do nada vejo o Leatherface e o Sonic.exe brigando. Eles estavam se batendo e se xingando. Até que algo muito bizarro aconteceu. Eu vi o Venom num carro branco e ele foi com tudo e atropelou o Sonic.exe, cara, matando ele. O Leatherface viu o Venom fugindo e pra não ser preso ele foi embora também. Ele prometeu que não ia falar nada pra ninguém. Ahá! Parece que descobrimos quem foi. Então foi você, Venom. Você que matou o Shin Sonic. Então o Leatherface agiu como cúmplice, fugindo do lugar do crime, ao invés de prestar queixa pra polícia. Então você vai morrer e você também. Porque aqui a gente faz a lei da nossa forma. E, Homem-Aranha, você vai tomar também. Por que você tá aqui o vídeo inteiro e não tinha falado isso antes, já que você tinha tanta informação? Seu trouxa! Ei, calma lá. Não é bem assim. Eu só tava tentando... Minhas diretrizes não me permitem conversar. Toma essa também, seu trouxa. E aí Muito obrigada.